Pisa leve, pronto Nossa, passou perto, hein, velho Cê é louco, a minazinha é zica A caça, mano, o nome dessa missão, hein, velho E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay Comentado aqui do Far Cry Primal Bora aí, continuar essa aventura épica Agora é a parte número 10, então, let's go Vamos aí, continuar esse jogo fodástico E agora é o seguinte, vou direto aqui pra missão principal Não quero nem saber, mano Aqui, ó Leve Jaima, a caçadora, para sua vila Ela mostrará você como aprimorar sua visão de caçador E vai te contar mais sobre as caças de mestre das feras Dificuldade média, concede XP mediano Especial, novo especialista para sua vila Beleza, vamos lá Pessoal que tá acompanhando aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Isso ajuda muito a divulgar o vídeo E o canal Opa Primeira vez que eu caço uma galinha aqui, mano Puta, tem cara aqui, mano Só que é o seguinte, não vou perder tempo não, velho Eu vou morrer Não posso perder tempo não, eu vou direto a Tem jacaré ali, mano Vou direto a missão principal, mano Deve que tá um pouco longe, né? Fogueira descoberta Fua 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 E Fua A madeira dá pra gente encher. A madeira dá pra gente encher. Mano, se a gente quiser a gente fica só fazendo esses eventos Wendy aí, mano. A gente tem que ficar salvo... Opa. Opa. Tem os caras ali, mano. Deixa eu ver onde que eu tô, mano. Ah, cara. Vamos domar. Onça-pintada. Ah, beleza. Vem aqui. Quero afagar, mano. Não sei como é que... Ela é rápida, né, mano? Deixa eu ver aqui no menu. Nossa, velocidade. Tá, ela é mais veloz, mais furtiva, mas ela tem menos força que o... Né? Tá, a gente pode chamar ainda o leão. A gente tem duas feras, né, mano? E a gente tá perdendo tempo. Vamos lá. Deixa eu ver como é que é lá o pico. A gente tá longe, né, mano? Tá um pouco longe pra gente usar a coruja. Ah, lá vai começar a aparecer os lugarzinhos que é chato da gente chegar, né? Apareceu mais uma missãozinha secundária. Estou de boas. Quero chegar ali em cima. E aí, será que dá pra eu subir aqui? Deixa eu ver se ela... Ah, não. Deixa eu ver nada. Deixa eu ir direto aqui, mano. Que que é isso, mano? A pantera, mano. Que louco, velho. Meu Deus. Pronto, agora apareceu o leão, pantera, onça. E eu tô fudido. Essa hora é o seguinte, cara. É bom a gente correr, pelo menos a gente ficar vivo pra enfrentar outras, né? Só que tem que o meu animal já era, né? Ah, é javali também. Pronto. Se eu morrer com javali, pode parar, né, velho? Vou ter que ir lá ajudar a minha fera, mano. Vem, filho. Deixa a treta aí. O que que é aqui? O leão branco, será? O tuboguinho é lá em cima, mano. Vai, amigo. Caramba, o gráfico do bagulho é animal, né? Ah, tava muito fácil pra ser verdade, viu? Boa, garota. Caverna de Hassari. Mano, como é que usa essas bombas de ferrões? Mano, o que é isso? A casa. Tem um monte. O que é isso? Pisa leve Pronto Nossa, passou perto, hein, velho Você é louco Minazinha Zika A caça, mano, o nome dessa missão, hein, velho Segura a R3 para usar a sua visão de caçador Ah, tá, já tem um rastro aqui, né Peraí, antes disso Deixa eu ver uma coisa aqui, cara Peraí Vamos ver se a gente acha esse urso aí Eu acho que eu tô no caminho certo, né Tá Tá, o bichano já deixou aqui Opa, afagar Já deixou a marca dele, né Compressa um pouco, velho Caramba, cara, o urso foi longe, cara Tá, e aí Aqui, ó Vargo, ars Vargo, ars Caramba, é um Zika, velho Caramba, é um Zika, velho Aqui tá, as patas dele ainda Aqui tá, as patas dele ainda Caramba, é um Zika, velho Aqui tá, as patas dele Mara, é um Zika, velho Caramba, é um Zika Que coisa é uma coisa Um Zika, velho Aqui tá, velho Aqui tá Que coisa Um Zika O que é O que é Caramba, onde é que esse urso foi É ele ali Não é possível que a gente não tá chegando perto do bagulho Eita, tá aqui dentro, aposto, mano Ou não 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 Achei o bichão Beleza Só pode ser aquele ali É ele mesmo Peraí, vamos com calma Boa Matei o bichão, hein Urso pardo Puta, cadê minha fera, velho? Deixa eu ajudar ele aqui Encontre os caçadores Tá, legal Tá, legal, mas onde tá a opção aqui, mano Que eu tenho que ir Encontre os caçadores Encontre os caçadores Mano, sinceramente Mano, sinceramente Não sei nem pra onde tem que ir, mano Não sei se a gente tem que voltar lá É, vamos tentar voltar É, vamos tentar voltar Não, olha lá, tá mostrando ali Ah, mostrou agora Eu acho Eu acho Caçadora cinzenta Beleza Mais uma missão aí A caça Concluído Vou esperar a minha fera chegar aqui Vou dar uma afagada nela, né Boa, bichana Bom Deixa eu ver uma coisa aqui Peraí Beleza Dezenove minutos Fizemos mais uma missão Principal aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aí aos favoritos Beleza Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo aqui de Far Cry Primal Até lá Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri